Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aqui agora na estrada a caminho de uma cidade aqui perto de Corunha vamos passar o domingo de Páscoa por lá vamos para uma feira de cavalos na cidade de Berrol aqui vamos pagar pedágio porque nós estamos na carretera, quer dizer, na estrada, na autopista que é a autoestrada se formos pela outra estrada que vai passando por dentro da cidade aí a gente não paga pedágio ou pé-arque como eles dizem aqui pagamos R$ 4,40 pagamos R$ 4,40 gente, aqui na Espanha tem muito túneis desse tipo aqui são muito, mas muito mesmo nós viajamos até Barcelona de carro e a quantidade de túneis que a gente entrou eu não consegui nem contar, perdi a conta essa cidade que estamos passando aqui em Ferrol é bem conhecida pelos portos e tem influência marinheira tem muitos, como se chama, portos exército da marina então vários lugares que a gente passa aqui tem sempre um simbolozinho da âncora, da marina também como essa história da indústria naval e é a cidade onde nasceu o maior ditador da Espanha não é isso? é, Francisco Franco Francisco Franco ele é daqui, desta cidade o maior ditador da Espanha a ditadura durou 40 anos foi há 40 anos atrás? sim e aqui agora a gente está chegando no Casco Viejo no centro histórico está um pouco deserto está parecendo uma cidade fantasma porque é domingo de Páscoa e esse horário está todo mundo praticamente fazendo a siesta que é aquela dormidinha depois da comida não, 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 não Aqui é o ayuntamento que é a prefeitura e as prefeituras das cidades aqui são tudo assim com esses edifícios é antigos com essas construções assim bonita então aqui é a prefeitura de ferrol está chovendo, não está fazendo bom tempo e está fazendo muito frio nesse domingo de páscoa aqui se chama essas charretes de carretas olha esse ginete que está ali no cavalinho negro muito lindo deve ter em torno de um máximo sete anos de idade a coisa mais linda ele tem um ponto de fonte que está na primeira fase não tem que sair toque aí, já passou a segunda fase, Black Beauty quer tentar, leva esse trofeo, se mete por o recorte de Lancer desplendido no recorrido, o Igor tem muito claro sobre o último estampo, fazendo todos os recortes possíveis um bom rato de Black Beauty que termina ele essa garotinha agora está num cavalinho tão pequenino e é tão rápida, ela é muito rápida o cavalo dela é muito pequenino, olha só parece um bone o tempo de dar provas, deve dar melhor porque a gente tem que ganhar a prova, ok? parece bem, eu te marco um pouco os tempos para... parece perfeito ok, vamos com a hora estamos voltando para Coruña pela... pela pista normal, no? nacional, que se chama aqui por essa daqui a gente não paga pedágio e como vocês veem tem sempre casas na beira da estrada, no acostamento vai ter sempre esses... esses... esses pueblos que são interiorzinhos é mais gostoso viajar por essa carretera, por essa estrada porque estamos sempre vendo casas e a paisagem a paisagem é muito mais bonita porque podemos ver as montanhas assim mais de perto e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muitas ainda estão fechadas, vão abrir mais tarde Ai, você tá furando minha cabeça com essa sobrinha E esses tonéis aqui ficam na porta dos bares Para as pessoas ficarem em pé e apoiar o copo E tomar uma cervejinha aqui, nesse tonel, tá vendo? Gente, que lugar é esse que você tá me levando, amor? Gente, isso é um beco Onde vai dar isso? Por fim, achamos alguns lugares abertos Para comer Ai, gente, quanta coisa gostosa Tem aqui Só que isso daqui é para comer depois Com um cafezinho Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!